Música 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 Vamos lá Música Ganhar esta merda caralho Música 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 Vem para cima! Vem para cima! Bom batalha! Vem! Calma! 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 Calma, calma. Colgo. Calma, calma. Lightning. Eu pensei que eu queria ficar ao Camarinho, porque eu não sei lá, não é? Sem volta! Somos, somos! Quem é bastante? Olha o Camarinho, que já está no percentual. Eu vou, eu vou. Olha as pontas sem volta! Tira, tira! Ei, ei, ei! Vem para cima! Vem para cima! Veja o Camarinho! Tira! E agora é o Camarinho! E agora! Vem para cima! Vem para cima! Vem para cima! Vamos lá! Vem para cima! Isso é fear! Isso é fear! Isso é ruim, isso não é. Não pode ser assim. Diga-te ele vir para cima, para aquele. Diga-te ele vir para cima, para aquele. Diga-te ele vir para cima. Olha que ele é! Se ele vai para cima, ele quer ver o carro. Vinha para aqui, para este. Para outro. Sim. Sim. Atenço. Sim. Sim. Não, mas é preciso voltar. Mas já fez bola. Sim. Sim. Vamos lá, malde. Vamos lá. Miguel, vamos lá a cena Miguel. Vem cá. 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 É só o pé. Vem cá. Esse louro não tem pele, cara. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Vai passar a bola ou um calho por esquerda? Vai, vai. Olha que linda! Não, não é por isso. Não é por isso. Já estava a ver o que ele ia fazer. É perigo. Ele se cabeceia para a baliza, se cabeceia para a frente da baliza. Ele arrematou para a baliza. Só que arrematou bem do lado. O que é que vai fazer? A culpa foi de baliza estar olvida ao contrário. Ora! Volta! Bruno! Ei, ei! Oh, meu Deus, caralho! Ei, ei! Sobe, Bruno! Sobe! Sobe a Marinha! Sobe, Miguel! Sobe! 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 Eu não sei. Eu não sei. Por isso que não é. Se não é, é gol. Mas marca o gol primeiro. Não é gol. Não é gol. Não é gol! Não é gol. E eu não a gol. É gol. É gol o gol. Estão conhecendo aí, é como é aqui agora? Eles vão arranjar a missa. O rapaz pode ser cristão patólico. palmo se portava na lista ... Palmo no montage Palmo no exile Palmo e no descartam Palmo no exile Palmo no exile 10 de nächstes Agora ainda não misturou o caralho. Foda-se. Por que é o Guilherme? Está aqui, fala-nos, caralho. Ele está aqui, fala-nos. Estão a ver, hein? Ô Miguel! Olha aqui! Ui! Vamos lá, malta. Vamos lá, caralho. Sai, Miguel! Calma, camarinha! Calma, camarinha! Sem falta! Sem falta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ui! Ui! Tem direito! Tem! Tem a medida mesmo! Vixe! 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 Vai lá, vai lá, vai lá! Cuidado! Cuidado! Vai lá, vai lá! Vixe! Vixe! Ah, vem, Muiima! Tá, agora! Olha lá, olha lá! O jogo estava muito igual, lá já o Guai vai mandar de futebol, o guarda-lhe, o guarda-lhe já quase que tem tudo, lá vai ele, vai mandar de futebol, desequilíbrio. Obrigado com a tua cara, palhão. Linho, quando nós chegamos a arvore ao Serrano. Tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos 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 O primeiro O primeiro O müssen Em São Paulo O primeiro Aplausos No Escoda Por favor Alguém Ensina Aplausos O igned Aplausos Ave Eu não sei porque está a ganhar 3-1. É só isso, não é nada. E claro, pode marcar o 4-1, o 5-1, o 6-1, o 7-1, olha mesmo. Para o 2-5, olha. Como é que é possível? O futebol não é o rosto, não é o rosto. Mas... Olha, vai que ele está a jogar muito. Está tudo partindo o leste, pás. Vem de gelo, vem de gelo. Vem de gelo, vem de gelo. Vem de gelo, vem de gelo. Vem de gelo. Vem de gelo. Muita facilidade, quer ser agora. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. 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 O vermelho era a coca daquele, que era mais caladinho. Foda-se. Sinceramente, meu. Ui. Mas aquilo, aquilo é mais neto de jogo, não é? Ui. Foda. Você até mete castigo. Caralho, peito. Volta. Veste, não marcou. Veste. Veste. Ui. Uh. Uh. Ele... Marcai! Marcai gols! Marcai gols! Marcai gols! Blancs! Marcai gols! Agora vai andar na sua frente. Oh! 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 Olha para ele botar a boca mesmo. Ele vai ver que tem cara. É sempre alto, né? Oh! 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 E depois ainda era para os colegas, queres dizer? O primeiro é que lhe lhe era para os colegas. Não mato mais nada. Oh! Agora está. Está porque está bem rosto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou aqui doido, eu tenho que ter a bola. Vem cá! Ei, Jesus! Um, dois, dois... Para quê? Vem cá! Vem cá! Claro, eu tenho que ter que fazer, mas nada. Para aí a bola, caralho, joga aí a bola. Eles conversam com o Novo agora, até com o Novo. Para a bola, tens tempo, caralho. Olha para aquilo que põe, ó. Podem correr, meu Deus do céu. Pois se eu não contrivesse. Pois é mesmo. Olha para aqui. Eu não entendo os jogadores, sinceramente. Ele estava indo, tenho que fazer isto. É para ele. Claro que eu tenho que ficar de novo. Agora a Roma tenho tanto tempo para fazer as coisas bem feitas. Oh, oh! Bota a bola agora, já. Bota lá, já. Bota a bola no Camarinha, oh, oh! Põe a bola no Camarinha, aquele... Nem com as mãos! Não, 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 não... Vá, vai, vai! Vai a bola para trás, caralho! Agora! Crapa, ca Senior! Caralho, vai para a Bolinha. Vai para a Bolinha assim. A Bolinha assim que conseguem fazer. Não, 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 não! Caralho, não! Caralho, é para aí! Pessoal que é possível, esse não é bom, né? Boa! Boa, caralho! Entra o U que teve inteligência, caralho, inteligência... Boa, instala, hein? É muita poupeira! Tem muitas poupeiras ali por baixo... Vai pra volta! Opa! Tá perto, caralho! Puta! O que você tá mandando lá, caralho? Vai, Serginho, vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ah, como ele já tem o camarinha, caralho! Eu vou lá, correga de fogo! Deixa lá! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É nada, estou-se a deixar... Estou indo a burguiza num... O que você não fizeram? Você não fizeram nenhuma substituição? Com a marinha, já te o fiz, né? O problema foi precisamente isso... Mas é o melhor jogador ainda, caralho! Devagar, devagarinho... Só o problema dele, solta-lhe a força... E esse tipo de cabeça, caralho... É debaixo dele, olha... Quando você vai pra longe, acabou, ó... Você vê? Você vê? Opa! 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 Vamos! Opa! 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 Meta com a ponta, caralho! Olha pra meia hora pra clá sozinho, homem, caralho! Olha só! Olha só! Oh, oh! Ih! Escorreceu! Foi pelo que ele vai no punta-pera! E a senta ali, teve um colega sozinho! Para o cartão! Oh! Isto também é pra dar tempo, olha! Não sei quanto falta! 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 Aqui pode dar! Aqui no labio, claro! Ah! Isso! Mais uma volta! Não! Vai! Ou vai sair! Não, vai. Vai. Eu não sei. Não, não é. Não, não é. É. Não, vai esquecer. Vai esquecer, vai esquecer. Ah, não, vai ser bom, sabe? Ele está a mexer aqui. Já mexeu duas vezes que, para mim, mexeu-me quase já, mas pronto. É o pobre, é o barco. Mas isto é, aqui vai ter o capitão. Mas aqui entra o capitão. E por que é fora, caralho? Não, não, não. Não pegue a bolinha, caralho. Tens tanta coisa para trocar a bolinha. Isto aqui não dá. É só, mas é que eu não estou a fazer o barco. Não quero dizer que possa marcar. Para trás, caralho. Para trás, para trás, não é. Para trás, não é. Para dar a bola para o barco, não é, caralho. Para trás, não é. Não há espaço! Não há espaço, mas não. Por isso é que eu estou a fazer. O barco é o barco. Não é o melhor que venha a trocar a bola. Não é porém causa? Não há risco, caralho. Aplausos Participado Elías É muito mal criado, mas é que... Nenundo dos colegas, eles precisavam... Se unir odivaminoso Adivaminoso . É muito mal criado, não é mal criado... Muito mal criado ... рядом Quer dizer... Eles em vez de pedir, sumirem Porque estou a ganhar Ele teve ali duas outras filhas que a dinheira era bem pior, e para cá não calhou. Mas é que o problema é que os colegas falham, ele trata-se mal. Ou faz isto, ou faz aquilo, não sei porquê. Olha, eu sou sincero, se for treinador, desculpa, mas cada vez que trata-se mal as pessoas, porque ele tem que unir, se está a ganhar 3 a 0, tem que unir a equipe. E a gente tem que estar aqui, não tem que estar a ouvir as maneiras mesmo. Nós não, mas também ouvem os colegas. Ah, mas olha, olha o meu amigo, eu no meu tio para jogar a bola, se ele me chamasse, porque o que chamou aqui, este rapaz estava ali, certamente aquele que não me fazia, mas não me chamava mais o nome desse. Que é malcriar. Não, foda-se. Tu não é só homens que estão aqui, que estão a ganhar 3 a 0? Tu não sou, foda-se. E eles são nisso jogadores, se calhar as rondas estavam a ganhar 3 a 0, brincava, mesmo as coisas 3 a 0, agora, porque essas estão muito organizadas, parece que não vem, tio. Olha pra ele. Se tem ouvido, mete graça. É uma maneira que nem fala. ... ... ... ... Eu não sei dois. Um ar de sabera. Um ar de sabera. O ar de sabera, um ar de sabera. Um ar de sabera, dois. Está bem assim. Olha amarelo para os dois agora ou para o um. Não sei se é amarelo. Eu acho que aqui entrou agora e é só. Não, não, é amarelo só. É amarelo. Mas este gajo entrou agora. Esse gajo passou e entrou agora. É. É uns dois. Entrou agora. Não, havia de mostrar agora. O nosso bastou a ele. Foi o que mais deu. Foi o que mais deu. Um deles se liga. Um deles se liga. Um deles se liga. Lá, 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 lá. Um deles se liga. Depois vai jogar sozinho. Com a frente. Um deles se liga. Um deles se liga. Um deles se liga. Vem, vá. É, filha. Faz corpo. Parece impossível. Deixe andar agora. Pumba. É para dar falta. Oh, oh, oh. Olha para aqui. Ele está a fazer estudo. Olha, o senhor tem três. Pensa, olha. Aparece, era, aparece! Só cinco minutos. Ainda, pô, mas tem ela por dez minutos que eu estou a passar. É, 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 é. Em princípio não, mas, sei lá, não, 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 não. Fazer corpo, fazer corpo, caralho. Só o corpo já manda. Nunca ou dois deixaram pintar, caralho. É corpo nem nada. Sim, ó, isso, toda bola para eles. É a mesma linha mesmo. Passa! Não era para a frente, caralho. Passar para o lado. Falta. 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 Um dos dois, caralho, deixa-me matar isso, não posso fazer isso, meu querido. Agora o guarda-reste, mais um minuto. O guarda-reste é teu, se quiser, o guarda-reste é teu, se quiser. É fora de jogo, caralho, é fora de jogo. Ah, os caralho, já está a marcar o empadaço. Pois isso, caralho, que era, meus dois, depois já me vi. Eu vi a bandeirinha no ar, já o empadaço. Olha, olha para os gajos, a curva a bandeirinha. A bandeirinha sempre podia enfrentar. Olha, eu vi esse bandinho aqui, o bandinho aqui foi igual. Mas a bandeirinha no ar ali a marcar-se? E eu mandei uma para o guardaço, fora de jogo. Não é nada. Não, não, não. Não, não. Fora de jogo. Eu não mandei para o guardaço. Não, não. Eu não mandei para o guardaço, eu não mandei para o guardaço. Não, não. Eu disse para o guardaço, fora de jogo, ainda estava, ainda não estava junto. Daqui o guardaço, fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo. Ah, tudo é? Oh, oh, oh. Isso, com o guardaço. É bom essa senhora. Muito bom. E depois a roda é a culpada, pois é. Só para lá a bola, só para lá a bola, só para lá a bola. Não, mano, livre. Oh, oh. A bola ficou mais sem trigo. Oxe. Está provado que o arrona não me joga o caralho, que o arrona não me joga alguma coisa. Como a linha é um galho que não põe a bola, a terra aos outros. Não, já agora já o presta, agora já... Abre ele, ui... E agora não me marcou aqui, um pouco, não, se é claro. Aqui é para ver que o mercado. Aqui é porra, não, é porra. Agora não é porra. E ali, se é porra, é porra. Ai, agora já havia de me ouvir marcar, e não pode o faranismo. Deixa-lhe dar. Mas agora, quer dizer, agora é a bela cala. É isso que o Marco tinha falado. Não, não, não. Que coisa a corrida. Para a linha, para os outros. É, mas este é o que é para os outros. É, mas este é o que é para os outros. Mal ou bem, opa, mas é o que é para os outros. É só... Não, 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 não. Não foi por aqui, neste caso. Neste caso, há fora de jogo. É uma com o outro. É, isto é, isto, isto. Não, não, não vai, é bom. Mas, é o que vai ser certinho. Dritou-me, a gritou-me, a lua que há para o céu. Está lá cinco, e o resto é um treto, passou, amarelo, 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 essa é a senhora, tem que ver as coisas assim, não é nada, e assim os jogadores, já estão de subir, o resto é um que me faz das outras, é sério? Mas passou 5 minutos? Ah senhor. E é truqueado para aqui que a'ma sem tempo passar a bola, caralho, mas não, o que o Marlies foi uma caminha a marcar era uma armadilha, uma armadilha, não, 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 tropeei a bolinha caralho, foda-se, caralho, passa a bolinha ai, caralho. Eu vou te pegar! É acalma-se, é acalma a mão! é acalma-se! Tem que ser! Parece que não é o meu! Guarda-rede! Calma, calma caralho! Tu és tanto tempo, porra! Ó, bumba! Ah, mas tem que ser o quadro, eles têm tempo, cara, e eles até nem estão ocorrendo a fazer nada, eles só estão a cintas, ó, que estão lá que já venham a cintas, mas nada, ó. Ah, é, que é bom por uma bola lá em cima, cara, eu não vero isso. É, que eles querem aí, pronto, que é para mandar a bola lá para cima, quer dizer, irão voar a bola, a ver se acontece, claro. Ó, isso não chuta nada, isso é a bola lá para cima, malhada, é a bola lá para cima, pois o guarda-reza ir aos papéis, pronto, chegar na bola, calça, tem instinto, sim. Com tanto tempo, vai até a lateral, sim, pronto, é isso, para as a bola se puder, se não puder, na hora de paciência, não há jeito, isso é falta de jeito, atrasa-me, oh, oh, atrasa-me, calma, 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 troquei a bola, pás, tem-se tudo para trocar a bolinha, olha o camarinha, Tchau, 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 tchau . 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 Agora estou mais a um ano, mas é que o que estou a fazer agora já me defuta há muito. E eles não há mais no Chile, não é área. Volte a acontecer um livre. Oh, palhares de esquerda, caralho. Eles se marcaram bem, é ponto bem para o ar. Isso, joga-lhe a essa bolsa. Isto é amarelo, caralho. Isto é que dura a missão, caralho. Não... Um caco mal, que se porra... E até o nosso ambiente, eu também estou a falar, mas não me importou para a tê-la, não me importou para a tê-la! Oh, camarilho, está calado, caralho! Oh, camarilho, cabeça, cabeça! Cabeça! Olha para trás! Está calado, não tem nada que ter medo, homo. Tem medo, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, tem que ser, hein. Não, não. Olha, deixa eu ver a bola. Aí, aí. Mais uma hora, não perdeu a bola. Quanto tempo já tem o quadradinho? Isso. É o pé do... Pelo Deus. Isto é o... Quatro. Quatro, olha-me lá. Não sei, não, pai. Não sei se está bem, está mal. Não sei se está bem, está mal. Que eles querem a solta? Qual é que eles querem? Que mandaram a bola a ferrita. Pronto, isto. Isto é tu, guarda-me. Pronto. Isto, isto. Claro. Isto, traz a bola. Leva. Mas não a percas agora, pois. Mais uma falta. E agora, isto é amarelo. Mas é que isto é amarelo. Mas é que isto é amarelo. Ah, inubrível, isto é amarelo. Ah, pois é. Não sei se é amarelo. Não sei se é amarelo. Não sei se, mas... Não sei se é que ele esteja amarelo. Trai a bola. Um. Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri